MÚSICA 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 MÚS каких MÚSICA 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 Aí você joga basicamente um rail shooter. Você se meca voando atrás de um alvo e você tem que matar o alvo. Aí tem freio, desacelera. Muda a câmera. Acho que aquilo foi um dash. E é isso. É, boa tarde ex-presidente. Esse não é ex-combat japonês. Ex-combat japonês é o ex-combat. Esse é o Murakumo. É o Star Fox da From? Meio que isso. Um Star Fox. É. É. Exatamente, Hanna. Como o nome do jogo diz. Não quero salvar, não. Não quero também, não. Porque não vai ficar salvo mesmo dessa porra. Não, Michael Schumann. Você chegou no começo da live. Porque eu acabei de terminar o Lost Kingdom. Meio que sem querer. Aí pode trocar o Mechana ainda. Cloud Breaker. Cloud Breaker. Cloud Breaker. Close Combat. Vamos testar. Qual porta? O do castelo abria. É onde eu tinha que ir pra zerar. Sim, sim, abri. Então, tinha que ir lá pra zerar o jogo. Era a última área, basicamente. Obrigado, F Fusco, pelos sete meses. Almoço, almoço. Muito obrigado, viu? Os outros jogos da From para Xbox tem problema de compatibilidade ou você tem que lidar com algumas merdas também? Deixa eu pausar aqui. Então, quando eu tava arrumando e configurando essas coisas no ano passado, o Otog 1 e o Otog 2 não tinham saído na retro oficial. Porque saiu recentemente, né? No final do ano passado, começo desse ano, a Microsoft fez o último a última leva de retro dela. Diz ela que vai ser a última, não vai ter mais. E tinha o Otog 1 e 2 que agora é vendido na loja da Xbox. Então, o Otog 1, ele tinha um bug bizarríssimo que jogando no controle sem fio... Caralho, o controle desligou. Ah, ligou de novo. Ah, tá. Que susto. Tu tem pausa essa porra? Não pausa. Ih, desligou de novo. Puta merda, fudeu. É... O Otog 1, ele tinha um bug bizarro que se eles jogaram no controle sem fio e apertar o B, o controle desligava na hora. Podia jogar quanto tempo quiser, apertar qualquer botão. Apertou o B, o controle desliga. O Otog 2, do que eu joguei, tava funcionando normal. O Taused Land, como ele saiu só em japonês, eu tive que pegar uma versão com tradução de fã, colocar aqui, e abriu. Porém, a tela de título fica toda preta. Mas se eu esmagar o botão lá e colocar pra começar o jogo, o jogo começa e aparentemente roda normal. Mas a tela de título fica zoada. É... E o que mais? O Metalfe que eu uso não mexi porque eu tenho a versão de PS4 vai ser a versão que eu vou jogar mesmo. Mas... Fudeu, esse controle ficar desligando aqui, fudeu. Então vamos... Ok, bolinha, míssil. O ataque é uma espada. Ah, sai ondinha de impacto da espada, pelo menos. Show. Porra, dando pra caralho. Assim, pra velocidade, o jogo tá... Esse jogo é de 2002. Não tá feio pra 2002, não. Assim, ainda não tem muita informação na tela, mas... Né? Oh, caralho. Oh, caralho. Oh, caralho. Opa! Opa! Não é, acho que pra 2002 ele tá, tá bonito. Eu não fico feliz com o rank A, porque tinha a categoria que tinha rank 2S. Então, acho que A é ruim. Paladin! Fire Shotgun! Esse aqui é o primeiro, né? Gatling Gun. Sim, Xbox clássico. Vamos testar mais da espadinha. Pareceu, pareceu bom da espada. Obrigado, tautológico, 42 pelos 7 meses. Acho que eu ia agradecer, não sei. Obrigado, de qualquer forma, de novo, porra. Eu escolhi a mesma missão de novo? Ah, não, é sempre na... no marzinho quando vai começar, talvez. é a mesma missão, porra. não. É um conceito Esse jogo, né É difícil acertar a espada É difícil acertar a espada Acho que em primeira pessoa vai Mais fácil É difícil acertar a espada A espada do Ninja Blade já há um tempo atrás Uns anos atrás Não gostei não História Garden White, Ghost Mirror Ah, são os que estão enfrentando Arc são os bichos Joguei só o Star Ocean 2 no PS1 David Nives Caralho, a energia A energia desse jogo É uma coisa, né É uma coisa, né Caralho, tem umas curvas Ah, cadê o bicho? Esse escupê tá meio merda, hein É uma coisa, né Ainda não sabe fazer escopetas As escopetas da Margecore São ruins Esse jogo não parece muito boa É uma coisa, né É uma coisa, né Foi? Show Segundo rolando to beat Umas quatro horas Vamos ver Eu não tô de propósito Não tô prestando atenção na história Que nem eu não posso salvar o jogo Por causa do bug Vamos terminar Vamos viver esse momento Deixar por como tá O que é que é essa coisa? Não precisa saber Só seguem suas ordens É um código de Geosweeper Codename LX-30 É uma arma de armazenamento Fazida por Lugnofer Urban Defense Isso é o que está behind all this Nós temos que destruí-lo Before it does any more damage Jerry, todas as microwaves Oh, mas já fica a dica Que a dublagem Eu acho que esse é o primeiro jogo dublado Da From, pra não pensar Não, não é não Não é não Não é não No PS1 já tinha jogo dublado Mas essa dublagem Já é nível Metal of Chaos Pra quem nunca viu Metal of Chaos Sim, velho Tô jogando no hardware Daquele jeito, né Tô jogando no No 360 Emulando no Xbox One Ou Xbox One Xbox original É Não pulei nenhum jogo, Hana E eu acho que o único Que eu vou ter que pular Vai ser o Dracine Caso que é VR Eu não tenho headset VR Sim, a Ubisoft publicou esse jogo No ocidente, eu acho O que é que a Arx A.I. Malfuncionou Se investigarmos Lugno Nós podemos provar Não haverá Não haverá Não haverá Não haverá Não haverá Não haverá E eu quero saber Por que não Eles são as pessoas Que desenvolveram Essa unidade de Geosweeper O Geosweeper Foi completamente destruído Seus coelos volticos Overloaded Agora nós não podemos Até provar Que essa unidade Foi uma máquina de Lugno Mas todo mundo Viu que era Isso não é bom O Lugno Lugno tem poderosa Influência Em o governo E na indústria Eles poderiam facilmente Manipular Algumas informações Que nós recebemos Em sua favor A menos Podemos realmente Proverar algo Lugno Não vai dar A partir da sua história Que era o terrorista Mas isso é Uma fabricação completa Linkletter Calma Você esqueceu Suas responsabilidades Supressa As unidades E ao mesmo tempo Expose Lugno As responsabilidades Lembre Nada Se derrubar Pliplim Sonho do Ressentivo Vamos Eles se empolgaram, né? Obrigado, Victor Boa tarde E obrigado, Gustavo Pelos 24 meses Olha essa guitarrinha Vamos ser metralhadora Porque Vai ser o mais fácil Olha esse retracing aí, hein? Identifique o seu próximo target Eu transmito o data Gosto que o arco Em vez de ser ponto Entre as letras É vírgula Analyze Determine a causa De sua malfunção Displaying Target data You are approaching Target Countdown 3 2 1 Contact Displaying The targets Escape growth Via VD images Pursue VD images 2 2 3 5 5 6 8 8 9 9 10 10 11 12 12 12 12 12 14 13 13 14 15 14 15 15 15 16 16 15 20 Só porque eu peguei da metralhadora essa missão pra gente mexer é uma merda Ok, esses mísseis estão ajudando bastante Oh, filho da puta Porra Vamos tentar da espada Eita, porra Eita, porra Difícil acertar Caralho, ataque Parece que ele tá defletindo o negócio Incrível que todos os ataques passam milímetros do alvo Mas nenhuma certa Eu tô com medo do kit sair do jogo, vamos morrer mesmo É, sem condições esse alvo com o spawn Boa tarde, Felipe Não acertei uma vez Impressionante Qual que eu tenho mais? Uh, tem um novo aqui agora Vamos testar você Obrigado a trader pelos três meses Felizmente a gente... A gente não, né? Eu nunca perdi save com a plus O André, eu não sei Nossa, essa rede azul Impossível de enxergar alguma coisa O mecha tem um bundão, né? Ele não tem mira automática, mas... Tá mais fácil de acertar que é a espada Tá mais fácil de acertar que é a espada Uh, tem uns aço Meu Deus, você já dá o dash Meu Deus, você já dá o dash Porra Porra Deu pra ser Isso Aí deu bastante dano Não Não Cadê a vida dessa porra? Ah Só queria ver a barra de vida Desse inferno É... Boa tarde, Trishope Não continue esse full Não pretendo Você está chegando ao barra de vida Você está chegando ao barra de vida Três, dois, uma Conta O foda desse canhão é que todos esses projetéis no ar me protegem o alvo. Eu vou exigir a você para ir embora, mas ao mesmo tempo, eu quero que você tenha cuidado. Ah, pegou, pegou. A vida apareceu, então acho que é que pegou. Tá, aqui o cânion é a parada. Aqui fica fazendo um zigue-zague, filho da puta. Ele fudeu. Outra vez eu tinha causado mais dano, ainda falhei. É, já estamos no final da fase. Porra, que fase desgraçada. Nossa, o tanto de vida que tem ainda. Não é. Tem como cair na água, não. Sim, Kevin. Tem um... Vamos ver se isso aqui é bom. Vamos ver se isso aqui é bom. Vamos ver se isso aqui é bom. Você está atingindo o objetivo. Countdown. 3, 2, 1. Contact. Essa rede branca. Essa rede branca. Ah, dá pra ver a barra da vida ali no canto. Agora que eu vi. Não foge dos meus lasers não, por favor. Não tenho... Ué, caralho. Eu não estou controlando... Para de mirar nessas porra e mira no alvo. Eu não estou tranquilo. O dash demora tanto pra carregar Uh, caralho Obrigado Vini pelos 39 meses Meu Deus do céu Tchau Aham! Caralho. Ficou preso. Conceito. Quero uma get-scene pra isso. E falam que o jogo perfeito não existe. Ficou preso. Vamos ver o Sniper de novo, para testar. Ah, o helicóptero preso no negócio. Que maravilha. Caralho, agora só que eu acertei o primeiro tiro. Bom, esse alvo não é tão rápido. Talvez a metralhadora aqui seja boa. Tchau, tchau. Tá quase, quase, quase. Não, 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 não. Putz, fui no alvo errado. Dá o dash, dá o dash, meu Deus do céu. Ah, filho da puta. Essa guitarrinha, esse um segundo de guitarrinha é maravilhoso. Ficou perfeito. Você está aqui. Você está ac medicando o target. Contacto. 3,2,1. Contacto. Tchau, tchau. Acho que eu não posso atirar quando eu dou dash, aparentemente. A pessoa está cancelando. E da porta. Quase. Corr, acho que agora que ele vai subir. É, agora que ele vai subir. Não, 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 não. Ah, falei de novo. Filho da puta. Estão perto. Esse não parece soltar tanto projétil. Talvez a bazuca seja boa. Transmista do Center. Atastamos a cada pass água. Tire, dois, um. Contact. Asщо. Atastение 3D. É muito difícil mirar com sua corra, e o dano não parece compensar muito. Transformativo que o canhão deixa tão para trás. Nada nesse mecha ajuda, é impressionante. Essa HUD não conseguiu enxergar porra nenhuma. Não, a passagem está bem. 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 Porra! Ok. Acho que a escopeta não vai ser boa com esse cara não. Não, acima que acontece. Não. 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 2, 1, contact. A espada é mais forte que a bazuca, na verdade também parece mais difícil acertar, por causa da velocidade. Eu esperava que esse jogo fosse mais fácil, mas será que a From Software devia ter pensado nas primeiras missões eram tão fáceis. Putz, até essa porra não tem mira. O helicóptero foi destruído. Bom, acho que esse aqui é a metralhadora mesmo. Vou tentar lembrar de usar mais vezes os mísseis. O loading é rápido, né? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Sim, sim, sim. Sim, não parece uma boa ideia resgatar o helicóptero atirando nele, mas não é. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. É uma conversa de maluco. Sim, sim. 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 O transporte? Por que estamos pegando um radar de radar no Geosweeper de lá? Estão os partes do Geosweeper? O que o transporte do Lugnol faz com esses? Nem o Redcore tem essas porra Aranha com o mundão E obviamente a aranha, a bunda gigante é pra voar E aí O que está acontecendo? E aí Traga essa unidade. Você está aproximando o Tardis. Conta. 3... 2... 1... Conta. Oh, cacete. Deixa o T de aranha para trás. É legal. Isso aí pode começar fracas a 200. Eu estou ampulado para tirar a Solo Conrad. C considere o Tardis. Tardis! Caralho, os missiles só foram embora Nem tem um taro aí atrás da aranha Wait For real? Bom, isso está dando certo, vamos manter ele por enquanto Ah, explodiu a bunda da aranha, mas tem o resto ainda A torre de transmissão foi destruída A toda a área está indo para blackout Do not motion to target, contact, do, do, watch, contact Explaining the target's escape route, it will not be the images Proceeds to be the images Proceeds to be the images Proceeds to be the target is increasing Ah, cadê a aranha? Achei Isso aqui fodeu, eu perdi ela de vista por muito tempo O Samson vai ser foda, hein Interessante o inimigo no chão Mas, ágil desse jeito vai ser tenso Caralho Qualquer merda que acontece cancela o dash Inferno Você está com a vida cheia ainda Não, sem condições a solução agora Nós temos aqui A gente tem ali A gente tem aqui E você está com a vida que acontece O Instagram Desaravan Não, a gente tem ali Desaravan A gente tem ali O Instagram O Instagram Eu tenho ali Darava limbo Perdoa A gente tem ali Viver A gente tem ali Não tem ali Tão de atos do meu objetivo é em visível. Tão de atos do meu objetivo é em visível. Tão de atos do meu objetivo é em visível. Vai destruir a torre em pé? Ah, esse jogo. Alberto, só o Deracine, possivelmente que eu não vou conseguir jogar. Por não ter rede de 7 VR. O laser desse ajuda, a espada vai ser impossível acertar, a bazuca, o Shotgun também não. A sensação fodeu. A sensação fodeu. A sensação fodeu. A sensação fodeu. 3, 2, 1, contacto. A sensação fodeu. 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 Vamos lá. Um slowdown gostoso. Oh, isso melhor. O cara era o Louvre ali. Ah, acabou meu laser. Putz, se eu não tivesse errado tanto. Mas acho que dá pra ir com o Rift aqui. Dá pra ir. Na próxima alternativa, no caso. Uh, foi! Não, acho que não zero todos esse ano. São 72 jogos, gente. Eu tô no 20 e pouco. Não zero. Levei um ano pra jogar 20 jogos. Olá, Marcoela. Sobe os créditos. Um ano pra jogar 20 jogos. 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 Parece que ele se resumiu, mas com uma arma como essa. Essa arma também afeta a nossa unidade? Sim, provavelmente. Mas ainda não descobrimos o que faz isso acontecer. Nós sabemos que tem alguma coisa para isso tudo, mas não sabemos exatamente o que. Mas de qualquer forma, eu acho que devemos evitar dar controle aos nossos AIs de agora. Não há alguma forma que podemos parar essa arma de se reproduzir? Não, desculpa. Não me desculpe, não é a sua culpa. Transmissão? Estão no retentivo. Você vai chegar perto da sua destinação em 10 minutos. O seu objetivo esta vez é uma unidade de bomba de bomba. É atualmente voando em alta velocidade ao lado da costa, para o oeste do norte. O que não está voando rápido? Uma ordem para uma evacuação completa acabou de sair. Então será uma cidade de ghost, né? Essa provavelmente será a última unidade de bomba de bomba que você tem que enfrentar. Prepare para embarcar. Roger, senhor. Vai ter um plot twist, né? Porque não vai ser a última missão isso daí. É, eu vou no banheiro rapidinho. Fiquem com a guitarra aí por um momento. Botei. 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 Boa noite. Fora sempre! Jerry, that high speed bomber unit is carrying full load of bombs. Take care of those bombs. Projecting target on the hunt. You are approaching the target. Contact. Dune. 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 Cuide porque ele é ágil também, né? Vai ser igual aquele outro no mar. Que é o inferno porque ele corre muito. Smeak não. Dune. 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 Acho que esse é um bom mecha pra ele. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa tarde, locais. Rock and roll forever. O controle não faz isso comigo não. Olha o seu cú fila puta. Vamos lá. 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 O que é isso? O que é isso? Esse aqui vai ser difícil Nossa, tem que estar muito perto Puts, acabaram meus mísseis Quase, quase, não acaba não Não, não acaba não Não Pronto, acabou Filho da puta Ah, minhas costas Cadeira desgraçada 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 Não! Eu destruí algum deles Porra, tinha que derrotar só um especifico Show Porque o mecha tem perna se eles voam, porque eles andam também Porque aqui, pássaro tem perna se ele voa A primeira pergunta na verdade é Por que eles estão com mecha e não com uma nave? Por que tem Por que tem que ser humanoide? Isso pra qualquer mecha Nem desse jogo que eles estão voando e tal E a resposta é porque é legal Interessante, né? O lugar deixou essa perseguição com cara de chefe Mais importante E aí 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 Achei que ia quebrar a porta Caralho, to quase morrendo Deu tanto dano assim E aí E aí E aí E aí Tá quase morrendo, tá quase morrendo Não deixe fugir não, não deixe fugir não Caralho, não consigo achar mais o alvo Porra Quase nada de vida Se o jogo não tem HUD, isso era uma piada porque o jogo é bem poluído A HUD só aparece quando precisa Minha barra de dash, ela tá esvaziando, só aparece quando eu gasto Minha vida só aparece quando eu tomo dano E coisas assim Se eu ficar em primeira pessoa aparece sempre, mas é mega poluído Oh, 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 meu querido Vamos acelerar um pouquinho Desistiu por um momento Caralho Ah Desistiu por um momento Desistiu por um momento Deu Isso Porra, quando cola é bastante dano Como eu sei que ele vai pra lá, eu não vou nem olhar pra ele agora Não Ah, mas foi Show O que está acontecendo? Ah, ah A rock and roll forever Não Caralho, eu já estou quase morrendo O que está acontecendo? Ah, deu a volta Au Porra Deu um salto de dificuldade de nunca morrer pra dano pra derre... Eita Por favor, só não dá game over Só não dá game over Ufa, que susto You are approaching the target Countdown 3 2 1 Contact Ah, caralho Ah, caralho Eita Eita Já é 6 horas Ah Eu estava indo bem Hora do remédio da gata O jogo não pausa Quando eu morrer aqui eu vou lá Não sei o que está acontecendo O bicho foi pra onde Fechou a porta Fechou a porta Será? Bom, eu vou lá dar remédio pra gata Já volto Deixar a musiquinha aqui Ah, caralho Não coloquei na tela da música Porra Já volto Pronto Você está aproximando seu target Countdown 3 2 1 Contact Ah Tem que ser perfeito Caralho Eu nem vi minha vida Indo embora Mas assim Mas pra ter uma cutscene Depois disso aqui Parece que é o último chefe Ou coisa do tipo, né É Você está aproximando seu target Countdown 3 2 1 Contact De novo isso Caralho É muito dano Caralho E esse que era É um dos mechas Que tinha mais vida De todos Assim Ele está com menos vida Que o normal Por algum motivo Também Mas Vamos ver Cadê a barrinha Preciso de mais defesa Ah, eita Mas dá pra trocar A porra da arma Dos bichos Ah não É só pra ver A descrição Só Tá Eita 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 Vai ser difícil de acertar Bazuca também Vamos tentar com o Riff Mas ele deve ter pouca defesa Vamos ver Será que o jogo trata As missões como continuações e não enche a vida? Até ter a A crescidinha da base? É porque é o tamanho da vida desse O outro Tá no finalzinho Tá no finalzinho Sem contar que esse já tá tendo uma performance melhor Porra Tava sofrendo à toa É isso? Tô quase morrendo já Caralho, onde que o filho da puta Entra Foi? Porra Ah não, mais missão não Eu tô sem vida já Com dois robôs Esquentou a janta Vou embora comer Ah, de sacanagem Ninguém tem vida mais nessa porra Vamos testar minha teoria Se realmente a vida não tá esvaziando Não tá recuperando Entre as missões É, não tá mesmo não Recuperou um pouquinho só Tenho sem, não tinha prestar atenção nisso Ah, já tô morrendo de novo Cuidado Puxa Isso daí de não encher a vida Tudo é foda Viu Isso daí fodeu Fodeu bonito Vamos ver se Esse agora Por ter ficado uma missão parada Como é que vai tá Tá melhor Mas ainda não encheu tudo Vamos ver Caralho, esses mísseis deles são muito zoados A gente tem que fazer o que a gente tem que fazer Obrigado Rafael de Farias Pelo primeiro mês, seja bem-vindo Não deixe de linkar Sua conta do Discord E sua conta da Twitch Para você ter acesso ao nosso grupo Agora que a espada eu não vou conseguir acertar esse maluco O esquema parece ser meio que ficar evitando ele Não ficar na mesma linha que ele 3, 2, 1 Contact Displaying o target A espada de 3D Pursuindo 3D Images Distance do target está aumentando E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou ter que prever a movimentação dele um pouco para usar a espada. Vou ter que prever a movimentação dele. 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 Ok, ok, ok. Agora a gente espera mais uma reta. Vamos lá. 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 terrorista led by Navy Lieutenant Commander, Kirk Levin. Militarios militares have placed the entire Port Oliver area into a state of emergency and are devoting all of their energies to apprehending these criminals. Whoa! Kirk, where are we? This is Lugwell's number two military factory. What are we doing here? Man, they're good. That was quick. Looks like Walter is mighty desperate to get a hold of us. Hold on. Do you think that thing works? It's a C305. Let that stork. This game is basically Sonic de Mecha, né? Let that stork out. It's Sonic from soccer. I'm locking your target onto the transport. Your top priority is defending the transport. Don't let us down. Protecting target data on the HUD. You're approaching, they're harder. Então tá, eu tenho que proteger a nave agora? 1, 2, 3. Ah... Tô com pouca vida ainda. Então talvez a... O jogo todo tava sendo assim de... Recuperando as vidas aos poucos? O inimigo está bem no topo de nós. Vem aqui agora. O inimigo está bem no topo de nós. 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 Caralho, que inferno! O inimigo está bem no topo de nós. 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 Vamos lá. Caralho, mas de novo? Os caras reconstruíram em um dia e outra nave já destruiu de novo. Nossa, isso aqui tá foda, hein? Essa barreira. Junto com um monte de mecha. Lado. Tô tão machucado que talvez é melhor falhar essa missão. Tchau. 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 O do rifle ainda não deve tá bom. O do rifle da espada também deve tá com pouquíssima vida. Vamos ver isso antes, né? Tchau. Countdown to contact. 3, 2, 1. Contact. Exploita o target escapando os 3D imagens. Pursue os 3D imagens. Tempo. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Por que você mirou no outro? 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 O que é isso? Oh! O que é isso? O modelo de LX-30 era para ser uma arma militar? Não! O modelo de LX-30 era originalmente construído para ser usado em robôs médicos. E? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Claro, gente. Claro, gente. O modelo de LX-30 era para atacar. Então, você está dizendo que Lugnall reworkou o modelo de LX-30 em uma arma militar? É verdade. Mas porque essa A.I. estava tão avançada, eles tinham um difícil de alterá-lo. Eles realmente tinham que forçar o sistema ao original. E o seu avançamento forçado deveria ter alguns problemas nisso. Quando eles foram testar essa nova A.I. militar, acabou de ter algum tipo de meltdown. Não poderia processar ordens de ataca corretamente. E é por isso que o modelo de LX-30 A.I. não funciona. Poxa, óbvio, gente. Então, então é isso, né? Agora tudo que temos que fazer é pegar nossas mãos na A.I. geosweeper e podemos provar tudo. Vamos, vamos. É apenas hora de começar. Tem cara que o rifle aqui vai ser bom. Tchau, 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 tchau. 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 Consertei um tiro mesmo? Aparentemente. Uau. Que se lança chamas? Onde se lança chamas? Vou voar mais baixo que ele. Porra. Mas tá bom, não tomei muito dano. Tomei tanto dano, pelo menos. Umas duas missões devem encher minha vida. Eita, porra. Obrigado, Maru em Peroba. Obrigado, Meru. Meru em Peroba. Muito obrigado pelos dois meses. E Juan Driggs pelos 15. Boa tarde, muito obrigado. Obrigado, obrigado mesmo, filho. Ih, controle, não faz isso comigo, não. Obrigado. Eu queria dar a chance para a EDF algum dia. Alguém do chat aí é fã de EDF? Tem algum para recomendar para ser o primeiro? Obrigado, Arpsych, pelos 17 meses. Caralho, vários CG's e cutscenes nesse jogo. Que loucura. Que loucura. Pois é, Álvaro. Quem gosta, gosta bastante do EDF. É, eu queria dar uma chance. Eu sei que ele é meio estranho, mas... A fanbase é tão fiel assim que eu fico curioso para experimentar. Boa noite, Jingu. Boa noite, Jingu. Agora tem cara de último chefe, hein? Ou próximo disso, pelo menos. Tem, tipo, uma cauda de avião nas costas. Será que deu tempo de você encher a vida? Não muito. Vê se é igual na fase da cidade. Tem que evitar esses mísseis. Aí na reta a gente bate. Essa estação do seu target está aumentada. E aí, gente. Música E aí, gente. Inscreva. Qua noite. E aí, gente. Caralho É essa a missão Eu tenho que aposentar a espada de novo Foi Tem vários Dingo Tem vários jogos de mecha dela que não é a Merge Car Tem o Firming Ridge Tem esse Tem o Metal of Chaos Tem Gundam Tem os Another Center Episodes Tem uma série de 5 jogos Caralho A cidade está destruidaça Pois é Afronta em 72 jogos Isso Levando em conta só os jogos que ela fez Não o que ela publicou Ou remakes Ou coisas do tipo que fizeram com os jogos dela Ela tem muito jogo Tipo de 2000 até 2008 ou 2009 Eram 5 jogos por ano É Tem o Cormor Hounds De 360 Também E tem o Steel Battalion De novo essa cutscene Não é outra cutscene Que a versão de Kinect é deles Publicado pela Capcom Mas é eles que fizeram Tanto que eu estou com o Kinect Que é o Kinect Aí já Para Jogar a versão de 360 com ele É a versão de 360 não O jogo né Porque eu só tenho a versão de 360 Ah não É a mesma missão em duas etapas Puta É o último chefe mesmo A From adora esse inferno Puts a espada é forte mesmo Olha só Como é que não está arrancando nada Dessa vez Já estou morrendo Caramba Para você ter um alcance Fudido Não tem nada Não estou acertando Um tiro Oh palhaçada né Até agora todas essas etapas Assim eram divididas Em fases diferentes E agora Conto com uma só Ah imagino né O Steel Battalion Deve ser bom não O da From Igual tem o Shudder From De Leverkid Horrível Vocês vão ver Depois eu mostro hoje Qualquer coisa Horrível 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 Mas o Chrome Hounds Pelo menos Falam muito bem dele Sua Segure Deve ser bom É Deve ser bom Outro Tram Eita velho! Eita velho! Essa mira. Nessa fase está muito estranha! A maioria das fases é bem mais longa do que isso ao alcance dos mecos parece Ele vira e atira É normal, mas é só aprender o chefe Mas eu morri também né Caralho, não tem nem vida lá, é um pixel Tá zoado hein, nossa, um save state aqui hein 3, 2, 1, contact 5, 2, 1, contacto 8, 2, 1, via 3, 2, 2, 1, Aqui virei a tira Ele vai devagarzinho no zig zag Acho que dá pra frear e só atirar Nossa, não causei nada de dano dessa vez É muito bizarro jogar em primeira pessoa Parece que o controle do mecha fica pior Parece que ele move mais devagar pra cima e pra baixo Isso é quando o target está fechado Severe damage do mecha sismos A maior parte vai ser dançada, a situação é vermelha. Caralho! Foda que a segunda fase com a espada não vai dar certo não. Foda que a tua fila não vai dar certo não. Foda a sua fila. Foda-se. Foda-se. Ok. Ah, ok. Porque o míssel desse robô deixa os alvos com uma aura estranha, dá slowdown neles, ok. Faz sentido, né? É um Mecha Melee. Projeto de dados de target no HUD. Countdown para contact. 3, 2, 1, contact. Estou colado nele, não está mirando. E aí, acertou. E aí, acertou. A parada da espada tem que decorar todas as movimentações dele. E punir com a espada. E aí, acertou. 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 Tem que matar a gente vir pra cá, porque aqui vai ser foda evitar os mísseis. São duas missões por enquanto. Eu não sei se tem uma depois da... Da luta na cidade. Mas... Tem que fazer de uma vez só. 3, 2, 1, contact. Eu não tô entendendo. Por que que o Locon nessa missão é tão zoado? Isso é bastante fácil. Estou O objetivo do objetivo está aumentando. O que é isso? O target foi destruído. Tem que sair de lá com muita vida. O que é isso? O tiro podia ter um pouquinho de mira, né? O que é isso? 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 Eu não consigo mais pegar ele Não consigo mais pegar o seu objetivo Eu não consigo mais pegar o seu objetivo Obrigado, senhor Ananas, Alec, Mizoti e Roger por uns 15, 40 e 22 meses Eu não consigo mais pegar o meu objetivo Projeto o seu objetivo no HUD Contato para o contato 3, 2, 1 Contato Aqui a gente evita porque tem umas turrets ou umas paradas enchendo o saco Por algum motivo aqui não deixa mirar nele Então a gente vai Veio um pouquinho aqui 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 ele vai virar Mas não deu tempo Tá Aqui vamos evitar ele um pouco Esse zig zag aqui eu não consigo acertar ele pro nada Galho Galho Já era Aqui que é onde mais dá pra acertar ele Não acertei nenhuma vez Tem que ir para acertar ele Eu não consigo mais Tem que ir para acertar ele Mas não tiveram O objetivo está acelerando, despegue os inimigos. O objetivo tem escapado fora da região. O objetivo está acelerando. Projeto de dados de target no HUD. O objetivo está acelerando. 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 Ali ele fica rente ao chão. Vamos tentar atirar quando ele estiver mais ou menos rente ao chão. O objetivo está acelerando. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Filho da puta. Caralho, o míssil. Vamos lá. 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 Wee parado eu erro. Caralho. Vi parado eu erro. E parado eu erro. É zoado demais! E tem a mira perfeita, a esquiva perfeita... Nem deu lock-on agora. Obrigado Doug Mota pelos 12 meses uniu! O jogo não quer que você acerte, você não vai acertando. Obrigado! Ah, como assim? Ah, como assim? Agora é da sorte que eu dei aquela hora de acertar uns combos inteiros. Tá foda. Acho que foi naquela curva que eu tinha acertado ele bastante da outra vez. Acho que tinha uma vez acertado. Tá gatoon. A distância do objetivo está aviso. Por favor, não tem uma terceira forma, não tem uma terceira fase, não tem, não tem. Caralho! Puta que pariu! Vai ser um mecha gigantesco? Vou só estar destruindo mesmo. Créditos, 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 créditos. Porra! Murakumo numa sentada. Uh, rapaz! Mas não é pra entender, Miyazaki, é pra sentir. Tem uma pequena revolução que acontece no campo de medicamentos de medicamentos, com recentes desenvolvimentos de robótica. At the heart of this revolution is an AI called the C30. This AI, developed by Claudia Corporation chief researcher Lisa Wakura, collaborating with David Knives, possesses intelligence nearly matching that of human beings. Interacting with it is almost like having a chat with a friend, they say. The C30 makes possible what used to be thought impossible. It's an AI that can understand human emotions. It's expected to be an invaluable asset in the nursing and rehabilitation field. Megaman X. Claudia Corporation was founded three years ago. It's one of the fastest rising companies in the robotics industry. With this new development however, it's leaped into the forefront overnight. When asked about expansion, Claudia Corporation president Christy Linkletter reported that they already had offers of cooperation from two or three large corporations. Claudia Corporation will certainly be one to watch in the future. Claudia Corporation. Boa, Pedim-sama. Boa, Pedim-sama. I think that's about that weird thing. I remember that Jerry told me do what you want to do with your life. And that's when I knew that. That idiot. How could he just let you walk out of his life? He would have made such a cute couple. I guess he didn't want to hold me back. He's kind of sweet, really? Hey, which one opens the door? It's that lever. Yeah, you got it. Pull it. Ta acontecendo. Here's the little number you ordered. O que foi isso? Era pra ter tipo um plot twist ali no final Ou alguma coisa? Provavelmente não vou fazer ranking não, Álvaro Agora vamos pro expert mission Porra São as mesmas missões, só que difícil Mas é isso, Murakumo É Uh, deu um negócio aqui O próximo jogo em questão de lançamento Seria o Otog É, mas Eu queria aproveitar, talvez Já que a gente tá aqui No Xbox E dar uma olhada Nisso aqui, cadê? Tchau 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 Tchau.